A Polícia Militar recuperou em Genaúba, no norte de Minas, 140 cabeças de gado que foram roubadas aí, ó, no Triângulo Mineiro. A ação dos criminosos foi violenta e as vítimas ficaram com revólveres apontados aí para suas cabeças. Coisa feia, né? Os animais foram encontrados em dois caminhões em uma fiscalização da Polícia Militar. Ainda bem, né? Balança! 140 cabeças de gado foram recuperadas pela Polícia Militar em Genaúba, no norte do estado. Os animais avaliados em R$ 440 mil estavam sendo transportados em dois caminhões pela MGC-122. Os dois condutores estavam com documentação suspeita. Os gados foram roubados em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Durante o assalto, os moradores da fazenda, onde os animais estavam, foram rendidos, ameaçados e amarrados, sobre a mira de revólveres. Segundo a PM, os bandidos ainda roubaram um carro e alguns pertences das vítimas. Neste roubo, os assaltantes estavam armados, renderam os moradores da fazenda e estavam transportando o gado até a região da Bahia. Aqui em Genaúba, recebemos denúncias do que os indivíduos estariam passando por nossa região. Assim, desenvolvemos uma operação e conseguimos abordar os dois veículos. Nessa abordagem, conseguimos recuperar o gado que havia sido roubado e efetuar a prisão de dois indivíduos. Durante a abordagem, os motoristas dos caminhões disseram aos militares que não foram informados para quem os bovinos seriam entregues, nem para onde iriam com o gado, e que essa informação só seria repassada a eles quando chegassem a Espinosa, já na divisa com a Bahia. As vítimas do roubo em Uberlândia foram até a cidade de Genaúba e reconheceram os animais. A Polícia Civil vai continuar com as investigações do caso.